Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de uma loja de tecido que eu não abri. Eu não sei quais são os tecidos ainda que chegou pra mim, porque eles me enviaram e eu vim trazer aqui pra vocês antes de abrir. Na verdade, eu vou abrir aqui com vocês, porque, meninas, olha essa embalagem que coisa mais fofa! É sério, eu apaixonei! Olha que coisinha mais linda, tem a etiquetinha aqui da loja. Pra começar, chegou mega rápido, a loja fica em Brasília. E chegou assim, ó, ela postou pra mim na sexta-feira, chegou pra mim na segunda, eu já vim gravar o vídeo aqui pra vocês, tá? Então, chega muito rápido, tá, pessoal? Ó, aí ela me enviou nessa, ó, eu achei a embalagem a coisa mais fofa do mundo. Ela tem um cartão, olha, sua encomenda chegou, agora suas criações vão ficar ainda mais incríveis. Aproveite, use muito e seja feliz com amor, Trama Mia, que é o nome da loja. Ó, ela vende, então, pelo site, tá vendo? E também eu vou deixar o site dela, que é por onde vocês vão comprar. Ela tem Face e tem Instagram e ela sempre tá postando muitas novidades lá. E agora chegou a hora de eu abrir aqui com vocês, eu adorei a loja, eu já entrei lá, fucei em toda a loja dela. E tem muito tecido lindo, tecidos de marcas, tecidos mara, assim, eu vi lá, pelo que eu pude ver, os tecidos dela são tecidos finos, assim, sabe? Então, eu adorei a loja, eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem a Trama Mia. E qualquer dúvida que vocês tenham, fala direto com a Michelle, ela é um amor, ela responde vocês super rápido. Eu vou deixar todos os dados dela aqui embaixo da loja, pra quem quiser estar adquirindo os tecidos que ela me enviou, porque a gente vai fazer projetinhos com esses tecidos, hein, pessoal? E eu estou mega ansiosa, chegou, já vim gravar o vídeo pra vocês, porque é sério, tô doida pra ver que tecido que chegou pra mim, né? Então, agora eu vou abrir esse embrulho, que dá até dó de abrir esse embrulho de tão lindo que ele é. Mas vamos abrir e ver quais os tecidos que ela me enviou, tá? E eu vou deixar lá no blog, vai ter fotinho de todos os tecidos, e quando você clica na fotinho, já direciona você direto pra comprar o tecido. E, ah, antes de eu abrir, ela fez um cupom de desconto pra quem é daqui do Alfinetadas da Moda. Não tem valor mínimo. Se você comprar um corte de tecido, você já vai ter 15% de desconto usando o código que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Então, não tem valor, tá? Pra usar os 15% de desconto. Qualquer valor que você comprar, você já ganha aí na hora 15% de desconto na sua compra, tá bom? É só usar o código que eu vou deixar aparecendo na tela. Então, chega de conversa e vamos abrir esse pacote, porque eu quero ver os tecidos que ela me enviou. Pessoal, para tudo! Olha os tecidos que ela me enviou, e vocês não conseguem sentir o principal. É o toque desses tecidos. Meninas, o que que é esses tecidos? Amei, amei mesmo! Dá pra ver que são tecidos de boa qualidade. Boa não, ótima qualidade. Gente, excelente! Olha, eu tava até com dó de abrir a embalagem de tão fofinha que tava, mas eu tava super ansiosa. Porque, né, quando você recebe uma embalagem dessa, você já fala, meu Deus, essa embalagem é assim, imagina os tecidos. E não foi eu que escolhi, foi ela que escolheu e me enviou. E eu amei todos! Olha isso! Tem tecido liso, tem tecido estampado que ela me enviou, e eu vou mostrar agora um por um pra vocês. Esse daqui, gente, olha... Não, o toque desse tecido é mara. Então, agora eu vou mostrar um por um pra vocês, falar qual tecido que é, e pedir opinião pra saber o que vocês vão querer que a gente faça com esses tecidos aqui, que tão lindos, hein? Super cara de outono e inverno. Não, vou mostrar. Esse daqui, gente, amei também. Não, vou mostrar um por um, então, agora pra vocês. O primeiro tecido que eu vou mostrar é um crepe. Ele é um crepe verde azulado, tá? E ele tem um pouco de elastano. É um crepe da Zara, meninas. É sério, o toque disso daqui, olha a textura. O crepe, vocês sabem que ele tem uma textura, né? Tá vendo? Aqui no vídeo vocês conseguem ver bem essa textura que eu tô falando. Maravilhoso esse crepe. E dessa vez, eu vou fazer diferente. Vocês vão escolher o que vocês querem que eu faça com esses tecidos. Toda vez eu vou fazer diferente, eu vou deixar em aberto a votação. Toda vez eu dou opções e vocês falam Ah, você nunca faz votação em aberto, deixa a gente decidir o que a gente quer que você faça. Então, dessa vez, vamos ver o que vai dar, né? Porque quando a gente deixa a votação em aberto, o que acontece é que acaba muita coisa, sabe? Tipo, vocês não pedem a mesma coisa sempre e aí fica difícil de eu saber o que vocês querem. Porque, sei lá, 300 pessoas comentam e as 300 pessoas querem coisas diferentes. Aí fica difícil. Então, antes de você fazer aí o seu pedido, dá uma olhadinha já nos comentários pra ver se já não tem alguma coisa que você queira. Porque quanto mais pedidos da mesma peça tiver, mais fácil é na hora de eu ver o que vocês querem que eu faça, né? E aí, com certeza, eu faço a peça o que tiver mais pedidos. Então, eu vou deixar em aberto os quatro. Ela me enviou quatro cortes de tecido e os quatro vão ficar em aberto pra vocês me falarem. Se você tiver alguma ideia e quiser mandar foto, manda no meu e-mail pra minhas fotos, tá? Porque aqui nos comentários não dá pra pôr foto, então manda no meu e-mail, ok? Então, o primeiro pedido, o primeiro tecido, né? Esse corte maravilhoso é um crepe zara. Ele é verde azulado e ele tem um pouco de elastano, tá? Já deixa aqui embaixo, pelo amor de Deus, que eu já quero costurar esses tecidos, pessoal. Já vai deixando aqui pra mim. O próximo tecido é este toque de seda e ele é italiano. Ele tem etiqueta de autenticidade, quer ver? Deixa eu achar a etiqueta... Ah, tá aqui, ó. Já achei. Olha só. Então, ele vem com a etiqueta, tá vendo? Falando mesmo que é italiano. E ele... Gente, pensa num tecido gostoso. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui no vídeo. Olha, ele é todo estampado, tá vendo? E, gente... O caimento desse tecido é maravilhoso. É sério, meninas. É lindo demais esse tecido. Olha, sem querer influenciar... Não, não vou influenciar, não vou influenciar. Também não sei se dá pra fazer. Eu acho que até dá pra fazer uma calça mais soltinha. Agora... Esse daqui tem super cara. Apesar dele ter esses coloridos, como o fundo dele é escuro... Gente, tem super cara de outono e inverno. Eu amei esse toque de seda. Então, me deixem aqui embaixo também o que vocês vão querer que a gente faça com esse toque de seda. Também vai ficar em aberto, tá bom? Dá pra fazer camisa. Deixa eu ver. Dá? Acho que dá pra fazer uma camisa. Então, me deixem aqui falando o que vocês querem fazer com esse toque de seda também. Próximo tecido. Do meninas, aqui a gente coloca muita luz pra gravar vídeo e acaba estourando um pouco a imagem. Mas é uma viscose encorpada. E essa viscose, ela tem um fundo rosa, mas é um rosa tão lindo que eu amei. Eu adoro rosa. E eu amei essa viscose também. Olha que linda. Cheia de flores. Olha, deixa eu mostrar. E ela já é mais encorpada. Deixa eu ver se ela tem um pouco de elastano. Não, não tem, meninas. Essa não tem. Mas ela já é uma viscose mais encorpada. Olha, pelo vídeo vocês conseguem ver. E ela, apesar de ela ser encorpada, ela tem um caimento muito bom, muito delicioso. Gente, os tecidos dela é um toque, é uma coisa, assim. E eu tava conversando com ela, ela tava me falando que quando ela vai pôr os tecidos na loja, ela escolhe, sabe, a dedo, porque é pra colocar só coisas de qualidade. E realmente me surpreendeu a qualidade dos tecidos. Maravilhosos os tecidos dela, viu? E o nome da loja, e o nome da loja também é bem bacana, né? Tramamia. E o site dela chama tramamia.com.br. Então, é um nome que marca, né? Então, se você quer comprar esses tecidos, já entra no site dela pra comprar, porque a gente vai fazer aqui, então, as peças com esses tecidos. E eu estou esperando sugestões de vocês, tá? Sabe uma coisa que eu tava querendo fazer agora pra usar no frio? Um kimono. Se vocês acharem aí que algum desses daqui fica legal pra fazer com um kimono, o que que vocês acham? Me deixem aqui embaixo falando se vocês querem um kimono ou não, o que que vocês acham. Eu queria fazer um kimono, mas de manga mais longa, assim, talvez, sabe? Bom, não vou influenciar vocês, tá? O próximo tecido é uma malha cachemir. Meninas, ela é um marrom claro. Essa malha é tudo, né? Gente, é maravilhosa. Ela tem elastano, eu vou mostrar aqui pra vocês. O outro lado dela é bem fofinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, ela tem elastano, foca. Aí, ó. Olha que linda. É sério, esse daqui, imagina, um vestido mais justinho, agora pra usar no frio, um vestido mais justinho no corpo, assim, com uma manga comprida. Gente, lindo, hein? Mas não quero influenciar ninguém. Estou esperando sugestões de vocês aqui. E eu vou ficar esperando porque eu já tô louca. Gente, quando chega tecido, eu não sei se vocês são assim, mas quando chega tecido, eu já quero costurar tudo. Então, me deixem aqui embaixo falando o que que vocês querem pra mim já poder costurar. Porque eu fico olhando pros tecidos e falando, ai, meu Deus, quero costurar, quero costurar. E vocês demoram pra pôr aqui embaixo. Eu fico agoniada com isso. Então, me coloquem aqui embaixo falando o que que vocês vão querer com esses tecidos. E dessa vez, eu tô fazendo o que vocês pedirem. Tô deixando a votação totalmente em aberto pra vocês decidirem. É vocês que vão decidirem o que vocês querem que a gente faça com esses tecidos, tá, pessoal? Então, tá aqui. Foram esses quatro cortes que ela me enviou de tecido. Eu amei. Obrigada, Michelle. De verdade, de coração. Eu amei seus tecidos. E ela pediu ainda pra mim falar a minha real opinião pra vocês aqui dos tecidos dela. E eu tô dando a minha real opinião. Meninas, pode comprar. Ah, detalhe, tá? Além dos 15% de desconto que vocês vão ter com esse cupom do Alfinetadas da Moda, entra no site dela que tem muita coisa em promoção, tá? Tem muita coisa valendo a pena. Tem bastante coisa em promoção no site dela. Inclusive, tem tecido aqui que ela me enviou que tá por R$19,90. Então, dá uma olhadinha lá no site dela porque tem muita coisa em promoção e vale super a pena, viu? Os tecidos realmente são bons, são de qualidade. Pode comprar. Chega aí na sua casa. Se você ficar com alguma dúvida na hora de comprar, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me mandar por e-mail. Pode falar direto lá com a Michelle. Fala pelo direct. Eu vou deixar todos os dados da loja Trama Mia aqui pra vocês, tá? Pra quem quiser estar adquirindo os tecidos. E já corre pra comprar o de vocês porque tem desconto. E a gente vai fazer todos esses cortes aqui. A gente vai fazer um projeto. Então, todos os cortes aqui vão sair um projeto bacana. Então, já corre pra comprar o seu antes que acabe. Porque, gente, vamos falar sério. Só tecido lindo. Tenho certeza que não vai durar lá no site dela. São tecidos lindos, tá? Eu adorei de verdade. Pessoal, e pra quem já me acompanha sabe que eu realmente só trago aqui pra vocês quando eu sei que vocês vão comprar, vão gostar. O preço é bom. A qualidade é boa. Se não, eu nem trago aqui pra vocês. Eu sempre falo isso em vídeos de recebidos. Porque eu sei que tem muita gente que acaba achando que a gente traz aqui as coisas porque a gente recebeu ou porque a gente tá sendo pago. E eu não sou assim. Não sou vendida. Eu só trago pra vocês aqui o que realmente eu acho que é bom. Eu posso receber, pode me enviar aí quilos de tecido. Se eu achar que a qualidade é ruim ou que o preço é muito caro, sabe? Ou que demorou demais pra chegar. Sempre quando acontece alguma coisa dos tipos aí, eu nem trago aqui pra vocês, tá? Eu só trago aqui pra vocês quando realmente vale a pena. E pode comprar que esse daqui vale a pena sim, pessoal. Eu amei os tecidos da trama minha. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E eu tô esperando as sugestões de vocês, hein? Ó, tô esperando pra conseguir, pra gente confeccionar essas peças. Então, já vai deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês querem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.